Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao nosso curso de Cálculo I. Eu sou o professor Tiago de Oliveira e, nessa videoaula, vamos trabalhar com os problemas de otimização, primeira parte. Bora lá! Nessa videoaula, vamos trabalhar com os problemas de otimização. Nós vamos apresentar os passos para a resolução de problemas de otimização e vários exemplos. Os métodos estudados nas videoaulas anteriores para encontrar os valores extremos têm aplicações práticas em muitas situações do dia a dia. Como, por exemplo, um homem de negócios quer minimizar os custos e maximizar os lucros, ou um viajante quer minimizar o tempo de transporte, ou, ainda, o princípio de fermar na óptica estabelece que a luz segue o caminho que leva o menor tempo. Então, são alguns exemplos. Nessa videoaula, vamos resolver problemas tais como maximizar áreas, volumes e lucros, e também minimizar distâncias, tempo e custos. Na solução destes problemas práticos, o maior desafio está, frequentemente, em converter o problema em um problema de otimização matemática, determinando a função que deve ser maximizada ou minimizada. Então, muitas vezes, a dificuldade está aí. Vamos apresentar agora os passos para a resolução de problemas de otimização. Aqui, vamos apresentar os passos para a resolução dos problemas de otimização. Primeiro passo. Compreendendo o problema. A primeira etapa consiste em ler cuidadosamente o problema, até que ele seja entendido claramente. Pergunte-se. O que é desconhecido? Quais são as quantidades dadas? Quais são as condições dadas? Então, esse é o primeiro passo. Segundo, faça um diagrama. Isso é muito importante. Na maioria dos problemas, é útil fazer um diagrama e marcar as quantidades dadas e pedidas no diagrama. Terceiro passo. Introduzindo uma notação. Atribua um símbolo para a quantidade que se deve ser maximizada ou minimizada. Por hora, vamos chamá-las de quê? Por exemplo, selecione também símbolos como A, B, C, X, Y, para outras quantidades desconhecidas e coloque esses símbolos no diagrama. O uso de iniciais como símbolos poderá ajudá-los. Por exemplo, azão para área, h para altura e t para tempo. Lembrando que o quê é a expressão que devemos maximizar ou minimizar. Quarto passo. Expresse quê em termos de alguns dos outros símbolos da etapa 3. Se quê for expresso como uma função de mais de uma variável na etapa 4, use a informação dada para encontrar as relações na forma de equações entre essas variáveis. Então, muitas vezes, a expressão quê vai estar em função de duas ou mais variáveis. Vocês vão usar as informações dadas para escrever quê como uma função de uma única variável. Use, então, essas equações para eliminar todas menos uma das variáveis na expressão de quê. Assim, quê será expressa como uma função de uma única variável, x. Digamos que quê é igual a f de x. Escreva o domínio dessa função em seguida. Último passo. Use os métodos das videoaulas anteriores para encontrar os valores máximo ou mínimo absolutos de f. Em particular, se o domínio de f é um intervalo fechado, então o método do intervalo fechado deve ser usado. Vamos para os exemplos. Exemplo 1. Um fazendeiro tem 1.200 metros de cerca e quer cercar um campo retangular que está na margem de um rio reto. Ele não precisa de cerca ao longo do rio. Quais são as dimensões do campo que tem maior área? Então, na figura abaixo aqui, na figura 1, nós temos três maneiras possíveis de estender os 1.200 metros de cerca. No primeiro, nós temos 100, 1.100 de lado, totalizando aqui 1.200 metros de cerca. E observe que a área aqui é de 100.000 metros quadrados. Na segunda, nós temos 400, 400, 400. O total dá 1.200 metros de cerca. Observe que a área aqui é 160.000 metros quadrados. Já nesse terceiro, nós temos 500, 200 e 500, totalizando 1.200 metros de cerca e a área aqui é de 100.000 metros quadrados. Então, quais seriam as dimensões do campo que tem a maior área? Será que seria essa? 400, 400 e 400? Então, vamos lá. Então, nós temos aqui a nossa cerca, que é x, y e x. Beleza. Desejamos maximizar a área A do retângulo. Sejam x e y a profundidade e a largura do retângulo em metros. Então, expressamos A em termos de x e y. Então, a área aqui é o quê? x vezes y. Beleza. Então, observe pessoal, que o primeiro passo é encontrar uma fórmula que queremos maximizar ou minimizar. Então, a nossa fórmula aqui é a área do retângulo, que é x vezes y. O próximo passo é expressar A como uma função de apenas uma variável. Assim, eliminamos y expressando em termos de x. Para fazermos isso, usamos a informação dada de que o comprimento total da cerca é de 1.200 metros. Logo, 2x mais y tem que ser 1.200. Da equação 2x mais y igual a 1.200, que acabamos de encontrar, isolando y e substituindo na área, nós temos que a área é 1.200x menos 2x ao quadrado. Pessoal, aqui nós temos uma observação muito importante. Talvez vocês não observem isso de primeira, mas é interessante que vocês pensem. Quais são os valores de x de tal forma que a área seja maior que zero? Nós não queremos uma área menor que zero, né? Então, se vocês pegarem x maior ou igual a zero, ou x menor ou igual a 600, nós temos que a área é menor que zero. Aqui é uma função quadrática, né? Então, é fácil de fazer essa análise. Logo, a função que desejamos maximizar é... Então, observe que A aqui só está em função de x, né? Então, A de x é igual a 1.200x menos 2x ao quadrado. Onde que x tem que ser maior ou igual a zero ou menor ou igual a 600? Então, vamos encontrar agora os números críticos. E para isso, é preciso derivar a nossa função e depois igualar a zero. Então, derivando aqui, nós temos 1.200 menos 4x. Logo, para encontrarmos os números críticos, resolvemos a equação, né? 1.200 menos 4x igual a zero. Ou seja, igualamos essa derivada igual a zero e encontramos x igual a 300. Agora, nós vamos usar o teorema do valor extremo. Ou seja, o valor máximo de A deve ocorrer nesse número crítico que acabamos de encontrar, x igual a 300, ou em uma extremidade do intervalo. Uma vez que A de zero é igual a zero, A de 300 é igual a 180.000 e A de 600 é igual a zero, o método do intervalo fechado nos fornece o valor máximo, como A de 300 é igual a 180.000. Alternativamente, poderíamos ter observado que a segunda derivada da nossa função é igual a menos 4, ou seja, é menor que zero para todo x. Logo, A é sempre côncava para baixo. E o máximo local em x igual a 300 deve ser o máximo absoluto. Assim, o campo retangular deve ter 300 metros de profundidade e 600 metros de extensão. Então, aqui seria 300, 300 e aqui 600 seriam as dimensões para obtermos a maior área deste retângulo. Exemplo 2. Uma lata cilíndrica é feita para receber 1 litro de óleo. Encontre as dimensões que minimizarão o custo do metal para produzir a lata. Então, o primeiro passo é construir um diagrama, como esse da figura 3, onde R é o raio e H a altura, ambos em centímetros. Afim de minimizar o custo do metal, nós vamos minimizar a área da superfície total do cilindro, ou seja, a tampa, base e lado. Então, da figura 4, nós temos que o lado do nosso cilindro é feito de uma folha retangular com dimensões. Então, nós temos a altura H e o comprimento da nossa circunferência aqui da base, que é 2πr. Logo, a área da superfície é o quê? É a área deste retângulo, mas duas vezes a área da base. A área deste retângulo é 2πr vezes H, mais duas vezes a área do círculo, que é πr². Assim, nós temos a área total do nosso cilindro. O próximo passo é escrever essa área total do cilindro como uma função de apenas uma única variável. Então, para eliminarmos uma variável, por exemplo, H, usamos o fato de que o volume é dado como 1 litro, que é igual a 1.000 cm³. Logo, o volume, que é a área da base vezes a altura, ou seja, πr² vezes H, é igual a 1.000. Então, isolando H, é igual a 1.000 dividido por πr². Substituindo na expressão para A, nós temos... Então, a gente tem o H, nós vamos substituir por esse carinha. Assim, nós vamos ter 2πr² mais 2.000 sobre R. Pessoal, observe que a expressão A agora está em função da variável R. Então, podemos escrever, né? A de R é igual à expressão que encontramos. Ou seja, nós queremos minimizar essa função tal que o R tem que ser o quê? Maior que zero. Então, os próximos passos é o quê? Achar os números críticos. E para isso, vamos derivar a nossa função. Derivando a nossa função e reescrevendo, nós vamos ter 4 vezes πr³ menos 500 sobre R². Em seguida, vamos igualar essa derivada a zero. Então, quando igualamos isso a zero, o numerador aqui tem que ser igual a zero. E o numerador é igual a zero quando o πr³ é igual a 500. Logo, o número crítico é R igual a raiz cúbica de 500 sobre π. Então, beleza. Encontramos que o R é a raiz cúbica de 500 sobre π. Pessoal, atenção. Uma vez que o domínio da nossa função A é de zero a mais infinito, lembrando que o raio não pode ser o quê? Negativo. Então, não podemos usar o argumento do exemplo 1 relativo às extremidades. Mas podemos observar que a derivada de A é menor que zero quando R for menor que a raiz cúbica de 500 sobre π. E a derivada da nossa função será maior que zero para quando R for maior que esse cara. Portanto, A está decrescendo para todo R à esquerda do número crítico e crescendo para todo R à direita. Assim, esse R igual a raiz cúbica de 500 sobre π deve originar um mínimo absoluto. Olha que interessante. Alternativamente, poderíamos argumentar que a nossa função tende ao mais infinito quando R tende a zero pela direita. Então, aqui tenderia ao mais infinito e aqui a zero. Então, zero mais infinito é mais infinito. E a nossa função tende a mais infinito quando R tende a mais infinito. Quando R tende a mais infinito, aqui zero e aqui tende a mais infinito. Então, a nossa função A tende ao mais infinito quando R tende a zero pela direita ou quando R tende a mais infinito. Portanto, deve existir um valor mínimo da nossa função A que deve ocorrer no número crítico. Então, vamos olhar aqui para o gráfico. Na medida que R tende a mais infinito, a nossa função tende a mais infinito. Na medida que o R tende a zero pela direita, a nossa função tende ao mais infinito. Então, deve existir um mínimo na nossa função, que vai ocorrer no nosso número crítico. O valor de H correspondente a R é... Então, o H que tínhamos encontrado anteriormente, que era 1.000 sobre πr², vamos substituir o R por esse carinha que encontramos e resolvendo aqui, vamos encontrar que H é igual a duas vezes o raio. Dessa forma, para minimizar o custo da lata, o raio deve ser igual a raiz cúbica de 500 sobre π centímetros e a altura igual a duas vezes o raio, isto é, o diâmetro. Então, é isso. Pessoal, os slides foram elaborados com base nas notas de aula do livro Cálculo, volume 1, do Stuart. Um grande abraço e até a próxima. Um grande abraço e até a próxima.